Olá, boa noite na paz do senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da memória assembleana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnus. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook e nesta quinta-feira uma data histórica para todos os assembleanos, pois a nossa denominação está completando 110 anos de história. Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2021, o nosso convidado para falarmos sobre o sofrimento de pastores assembleanos com sintomas da síndrome de Bourneau é o psicólogo, doutorando pela USP, Jimmy Barbosa Pessoa. Ele está fazendo seu doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciências da Religião pela FUC São Paulo, tem também pós-graduação com lato senso em ensino da filosofia ética, ética e política, além de ser graduado com bacharelado na psicologia e teologia. O nosso convidado desenvolve pesquisas sobre a saúde mental de pastores, psicologia social e do trabalho, além da psicologia da religião. Durante 11 anos, ele se dedicou como pastor integral na Assembleia de Deus no Estado do Ceará e também em São Paulo. Ele é escritor e palestrante. Doutor Jimmy, pessoa, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esta live histórica. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos e todas que nos assistem e, de maneira bem assembleiana, com a paz do Senhor aí, nessa data, como o Senhor já bem trouxe para nós histórica aí, que é um marco aí para o assembleiano, seja que são membros de igreja, seja aqueles que se interessam por essa temática, que de fato é tão rica e tão linda quando você vai pesquisar, seja num prisma acadêmico ou apenas como alguém que é apaixonado por essa temática. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a divindade que é eterna por estarmos concedido esse dia maravilhoso aqui para estarmos juntos, trabalhando sobre esse tema. Cada um que, cada uma que vai estar aí também acompanhando, eu agradeço também o irmão Edel William, parabéns pelo seu trabalho, por todos que acompanham aqui esse grupo também, que atua no Facebook, né, em outras redes sociais, também como o irmão Mário Sérgio, que seja sucesso aí em todo o trabalho que os irmãos têm realizado, que eu creio que tem sido muito proveitoso. Olha só, queridos internautas, hoje é uma data histórica, 18 de junho de 2021, hoje estamos celebrando 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, o nosso convidado vai nos ajudar a compreender essa temática de grande relevância, mas primeiramente eu quero deixar aqui o nosso cumprimento a todos e a todas que estão ligadinhos, Ronaldo Pereira, de Feira de Santana, pastor Ronaldo, Deus abençoe, o nosso querido pastor Elias Crote, mestre, ô pastor Elias Crote, Deus abençoe, está conosco também o nosso querido professor e doutor Moabes César Carvalho Costa, que está mandando um abraço forte ao senhor pastor Jimmy. Muito obrigado, amigão, saudades aí no sul do Maranhão, terra abençoada. Terra abençoada. Queridos internautas, participem conosco, vocês fiquem à vontade para deixar os seus comentários, perguntas, indagações. Se desejarem compartilhar também, fiquem à vontade. E se quiserem aí deixar o like aí, também é bem-vindos. A missionária Leila Martins dos Santos também está conosco, cumprimentando com a paz, Deus abençoe. Amém. Vamos então para as nossas perguntas, porque precisamos debulhar o milho. Pastor, professor, psicólogo, Jimmy Barbosa Pessoa, estamos aqui nesta data histórica, para que o senhor nos ajude a entender o sofrimento dos pastores assembleianos com os sintomas da síndrome de Bourneau. É o seguinte, a gente tem essa questão, né, pastor, que as ovelhas, quando têm problemas, elas procuram o pastor, via de regra, né? Vamos falar em tese, né? Mas os pastores, quando têm problemas, né? A quem eles recorrem, a quem eles procuram nas suas necessidades. Então, eu queria lançar para o senhor a seguinte pergunta sobre esta síndrome. O que é o... o que é Bourneau? Isso é Burnout a pronúncia. É, Bornout. É porque é de fato, de fato. É uma palavra de origem inglesa. E quando você a lê, você pensa, poxa, parece que é francês, de fato, isso acontece. Isso é muito comum nesses anos que eu estou aí pesquisando. É algo que, de fato, é esse nome. Ele já é um nome ainda não tão usual. Por quê? Porque ele tem outro sinônimo, né? Tem um sinônimo, ela falando. Que pode ser síndrome do esgotamento. Então, muitas vezes, se utiliza a palavra esgotamento para falar sobre o Burnout. E aí, vamos lá. Isso começou muito bem. Nesses 110 anos de história, nós temos aí uma marca. Ela é muito importante de ser vivenciada. Por quê? Porque foi um trabalho em 110 anos, que para mim, para o senhor, trazendo um percurso de vida, parece ser muito longo. Um percurso histórico é como se tinha sido ontem. Mas no percurso de trabalho, parece que a senhora é Deus tem 500 anos. Que a produção da igreja, no sentido, é institucional, ela é muito ampla. Você vê que a Assembleia de Deus... Se ela disser a Assembleia de Deus em 110 anos, aqui no Brasil, tivesse só alcançado o Brasil, já era algo extraordinário. E essa igreja alcançou o Brasil, a América Latina e vários países do mundo. Então, você vê a dimensão do povo assembleiano. A igreja, ela manteve um ritmo de crescimento, ainda mantém. Embora, às vezes, os dados não apresentem como a década da colheita aí, na década de 90, mas o crescimento ainda é muito exponencial. Você vai encontrar, então, um trabalho muito amplo dos pastores. Por mais que haja essa ação, e trazendo agora, é preciso que aqueles que estão nos assistindo, foi bom até pontuar isso, nós sabemos que existe uma leitura apaixonada, poética, romântica do texto. Eu falo disso porque meu primeiro livro sobre a Assembleia de Deus foi esse, o rito dele. Eu lembro que uma vez eu recebi o comentário de uma pessoa que leu o livro, e disse assim, embora seu livro seja muito romântico, gostei do livro. Então, ele sabia que eu tinha escrito um livro com uma perspectiva romântica, não uma perspectiva acadêmica, ou de fazer uma análise do que tinha acontecido naqueles fatos daquela igreja que eu estava ali, buscando entrevistas e relatar o que tinha acontecido, até porque ele não tinha nenhum documento, nem, vamos falar assim, de acesso público oficial da instituição, por isso nós decidimos escrever esse texto. A questão hoje do burnout, aos pastores, ela tem que ser percebida a partir desse prismo científico. Você vai encontrar um adoecimento psicológico muito grande, e aí perguntar primeiro, o que é o burnout? O burnout vem da origem inglesa, que significa que ele está queimado. O Friendeberg, que foi o autor, que era alemão, mas radicado nos Estados Unidos, junto com outras pesquisadoras e pesquisadores, desenvolveu essa temática, ou essa análise, porque ele percebeu que antes nós tínhamos assim, uma percepção que o estresse, o cansaço, ele trazia consequências para o corpo. Por exemplo, perda de cabelo, você tinha dores em partes do corpo, braço, perna, questões dentro, nos órgãos. Porém, ele observou que existia também questões psicológicas, psicossomáticas. Então, ele decidiu que era preciso estudar a partir de uma linha da psicologia, e perceber o psique, quais eram as consequências, como dores de cabeça, como insônia, angústias, preocupações, falta de estímulo, situação onde a pessoa não conseguia desenvolver bem o seu raciocínio, porque está muito cansado, mentalmente falando. Então, ele observou que era necessário pesquisar essa temática. E aí, ele começou a pesquisar o burnout, que se iniciou com executivos, militares, atletas, e aí, foi cada vez mais chegando, se hoje nós estamos pesquisando pastores, já desenvolveu essa pesquisa há mais ou menos três, quatro anos, desde mestrado, e começando ainda na psicologia, na graduação também, a pesquisar sobre essa temática, e entendendo que era importante observar isso a partir do prisma acadêmico, que eu penso que esse é um dos maiores desafios dentro do nosso Arraial Assembleia. Queridos internautas, estamos com alegria recebendo o pastor Dini Pessoa, que é psicólogo, teólogo, professor, escritor, e também está fazendo seu doutorado pela USP, e ele está trazendo para nós nesta noite esta temática de grande relevância sobre o sofrimento dos pastores, e aí tem um recorte para pastores assembleanos, e dentro dessa questão do sintoma da síndrome de burnout. Pastor Dini, como que surgiu o seu interesse pelos estudos no que tange ao sofrimento psíquico do ser humano? E nos explica um pouquinho como que é essa complexidade do sofrimento psíquico do ser humano. Essa é muito interessante. eu tive, como o meu irmão me apresentou, tive 11 anos na minha vida dedicado integralmente aos trabalhos da igreja e da convenção. Então, eu viajei muito. Então, eu conheci o Brasil literalmente, todo o Brasil, capitais, principais cidades, e aí o que aconteceu? Em uma das minhas viagens, eu estava ingressando no curso de psicologia e estava concluindo em teologia. Foi no meu último semestre de teologia, comecei psicologia. Foi um período bem cansativo. E aí, o que acontece? Em uma dessas viagens, eu estava um dia com um pastor numa cidade do interior, do Nordeste, e aí, aquele costume, terminamos de almoçar, nós tínhamos trabalhado durante o dia anterior, trabalhado pela manhã, e era um domingo, e nós estávamos já bem cansados, mas ainda tínhamos as atividades noturnas da igreja. E já está muito satisfeitos ali pelo trabalho, e eu, com esse pastor, ele começou a adquirir uma confiança comigo, em mim, e aí ele me chamou para a gente ir para o apendre, o famoso apendre. E a esposa dele colocou aqui duas redes para nós ficarmos ali, sozinhos, nós dois, e ele começou a falar para mim, meu filho, ele era um senhor, eu devia ter uns 70 anos naquela época, hoje ele está jubilado, e aí ele chegou e me disse assim, olha, eu quero lhe falar uma coisa, eu já estou no pastorado já há quase 40 anos, e eu, tem muitas vezes que eu estou aqui na igreja, eu estou aqui no campo hoje abençoado, aí ele resumiu um pouquinho na vida dele a história da maioria dos pastores acervaianos, de muita dificuldade, de passar problemas financeiros, questões na igreja, de trabalhos muito pequenos, de cidades naquela época, o Brasil todo muito longínquo, muito difícil, e aí, sem transporte, tudo a pé, e aí ele me disse assim, hoje eu estou muito bem, a igreja está bem, eu estou satisfeito, a igreja cuida de mim, não falta nada para a minha casa, hoje temos centenas, milhares de fiéis, mas às vezes eu fico pensando, será que alguém lembra de mim? lá na capital? Será que alguém lembra de mim lá na convenção? Será que alguém lembra de mim, de ligar para mim, ver se eu estou vivo, se eu estou bem? E às vezes, o que é que eu faço? Eu estou tão cansado, então, onde é que eu, como é que eu tenho que fazer? Porque os pastores sobranos se acostumaram tanto com o trabalho, que eles não conseguiram nem aprender como é que se descansavam, até porque isso não era para um pastor, infelizmente, se criou essa cultura, né? E aí, aquilo me despertou, ficar pensando sobre esse tema. Não, eu não conhecia o conceito de assinamento de Barnauz, não conhecia quase nada, precisava de psicologia, o que eu já conhecia de psicologia, como eu falei, eu estava ingressando no curso, era o período do exército que eu fui militar, eu estudava, eu morava no quartel, eu gostava, sempre fui um leitor voraz aí, então, eu lia, eu tinha acesso a biblioteca do meu quartel, e aí, eu lia bastante, e eu comecei a estudar psicologia, assim, lendo, mas que não é o ideal, mas ali foi o meu interesse, aí eu ingressei, porque eu entendi que era preciso na faculdade, e quando eu comecei a entender que eu precisava pensar essa temática, e aí, quando eu cheguei, eu cheguei na PUC, apresentando minha pesquisa, não tinha nenhuma pesquisa com essa temática na PUC, do campo, ainda mais do campo pentecostal, e aí eles se interessaram, acharam muito bacana, ingressei no mestrado, o professor que me orientou foi muito importante, porque ele contou uma experiência, que ele disse que, certa vez, queria também fazer uma pesquisa sobre essa realidade da saúde mental, e ele era protestante, e ele disse que recebeu a carta de um autor muito famoso, como ele nunca me autorizou, assim, falar, eu não posso falar, mas é um autor que todos nós conhecemos, naquela época das cartas, ele falou que estava querendo fazer uma pesquisa sobre essa temática, e mandou aí para esse pastor, e aí ele mandou, recebeu de volta, recebeu de volta a resposta da carta, e ele dizia que, nessa carta, esse pastor falava assim para ele, que também era um doutor e professor de universidade, olha, fulano, você deve entender que você não está preparado para fazer esse trabalho, acredito que você deveria fazer a terapia, então, observa a resposta dele, foi também o que me levou a me licenciar do pastorado, e me dedicar integralmente para a pesquisa científica, e para o cuidado psicológico de pastores, como é que eu faço até hoje, de hoje eu atendo pastores na clínica, faço um trabalho de terapia específica para pastores, e já estou aí lançando agora essa primeira obra, sobre a sala psicológica de pastores, e até você falou bem, por que o recorte assembleiando? eu estou começando a pesquisar outras realidades, porque não tinha trabalho sobre assembleia de Deus, tinha perspectivas teológicas, são legais, mas elas não abarcam essa temática, o que trata de saúde mental é psiquiatria e psicologia, são esses os elementos que falam, que abordam, que analisam sobre a saúde mental, a partir de um prisma científico, e que busca colaborar de maneira, vamos falar assim, medical, psicomédica, psiquiátrica, para que esses pastores possam estar tendo uma condição melhor de vida frente aos desafios que eles enfrentam no cotidiano, então foi aí que começou essa questão da pesquisa, a pesquisa decidiu começar sobre, desenvolver uma pesquisa na questão antropológica e sociológica do pastor, quem é o pastor, o sujeito pastor, a questão sociológica, a partir até da leitura do Max Weber, sobre a realidade das relações de poder que o pastor vivencia, as questões também do pastor no seu conceito antropológico sobre o ambiente do pastor, que não é um ambiente fácil, o pastor é extremamente cobrado, nós sabemos disso, mas tratando uma perspectiva analítica, podemos dizer que o pastor muitas vezes torna-se um sujeito frágil nesse processo, porque ele tem a família de um lado, ele tem a igreja do outro, ele tem a instituição, que é a convenção, que é o ministério, que é a denominação, que é a diretoria, também que está ali pedindo, exigindo algo do pastor, e tem o próprio pastor, que é um sujeito integral, toda essa relação, ele não é dividido disso, essa relação, vamos falar assim, que está externa a ele, faz parte dele, e isso também contribui para que o pastor transforme a figura muitas vezes frágil nesse processo, ele quer tentar ajudar um filho e uma filha, mas ao mesmo tempo ele tem uma exigência da igreja, ele tem uma responsabilidade com o ministério, e aí isso faz com que o pastor tenha que ter um cuidado para que ele possa estar superando, e até a Messem Ville, que é uma das autoras que eu trato na perspectiva da pesquisa, a diferença é que a Messem Ville trabalha com católicos, nós temos aí já uma gama de uma produção católica muito ampla e muito interessante, e ela fala muito bem, ela diz que quando esses obreiros, ministros, religiosos, falando do quadro católico estão bem, o trabalho com esse rebanho vai ser muito melhor, assim também para os pastores, os pastores, quando eles estão bem, o resultado para a igreja é extremamente muito mais proveitoso por conta do bem-estar psico, mental, emocional, que o pastor também apresenta para os seus filhos. Queridos internautas, é com muita satisfação que hoje estamos celebrando 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, 18 de junho de 2021, e o nosso convidado de honra é o psicólogo, professor, pastor, irmão em Cristo, Jimmy Pessoa, que está trazendo para nós a sua pesquisa sobre a temática do sofrimento de pastores assembleianos com sintomas da síndrome de burnout. Bem, pastor Jimmy, parece que no imaginário do senso comum dos crentes, na sua grande maioria, muitos podem ter o pastor como aquela figura do super-herói evangélico, né, que, diante do povo, que é a membresia que esse pastor lidera, esse pastor, ele sempre está sorrindo, sempre diz sim, ou sempre ele está, 24 horas de plantão ali, pelo menos em tese, existe o imaginário do povo para que esse pastor esteja ali 24 horas de prontidão para atendê-los. Mas a gente sabe, quem já pastoreou, que o pastor, ele é um ser humano de carne e osso com as suas limitações, e ele tem muitos desgastes no trabalho ministerial. Nesse trabalho que o senhor está fazendo da pesquisa, no seu doutorado pela USP, cujo tema estamos aqui aprendendo com o senhor, nos fale um pouquinho como que o senhor tem coletado os dados, é claro que o senhor tem a sua pesquisa, a sua experiência de 11 anos, junto com as lideranças evangélicas, mas como que atualmente o senhor está fazendo a sua coleta de dados, a sua pesquisa, sobretudo com essa questão do seu objeto de pesquisa que envolve o desgaste do trabalho ministerial que vai fomentar este sofrimento dos pastores assembleanos com a síndrome que estamos em análise, a síndrome de Burnal. Isso, muito bem. Embora a experiência, o senhor falou, ela enriquece muito e também me abre possibilidades de diálogo em uma construção de uma relação, vamos falar assim, mais ampla por ter vivenciado o campo, mas todas as minhas pesquisas são qualitativas, são sujeitos entrevistados que eu não tenho relação, nunca tive relação com eles, foram pessoas que eu conheço que indicaram, e outros são pessoas que acabaram chegando até a mim por estarem sofrendo com a síndrome de Burnal, ou estresse, porque, como bem diz um autor chamado Vai Serra, o estresse e o Burnal eles sempre caminham juntos. Então, onde você tem estresse, você tem Burnal. Se você tem Burnal, você tem estresse. Olha, eu tenho uma pessoa estressada por aí, hein? É, tem essa relação muito cansada, porque não tem descanso, né? O Burnal, que foi minha pesquisa principal no mestrado, e agora no doutorado eu ampliei para outra temática, eu também, além do Burnal, que a gente está ampliando, e aí nós vamos estar lançando aí alguns temas interessantes. Você vai encontrar as questões hoje que compreendem que o estresse, ele tem umas possibilidades negativas, vamos chamar assim de maneira comum, mas ele também tem possibilidades positivas, que a gente chama de de-estresse, que é um cupem, des-cupem. São perspectivas teóricas que analisam e desenvolvem atividades para o tratamento e cuidado com essas pessoas e prevenção, nós não podemos deixar de falar sobre isso antes de terminar o live. Acredito que tem que ser um assunto aí final para as pessoas aí também guardarem essa questão da prevenção e do cuidado. Então, o que acontece? São pastores que passam as minhas baterias de perguntas ou de testes são aprovadas pelos orientadores e o companheiro antes apareceu do Conselho de Ética e aí, após isso, elas são encaminhadas para os grupos que eu vou pesquisando. A partir da coleta de dados, eu faço a parte delas das análises teóricas. Normalmente, eu tenho utilizado autores como o Victor Franklin, que eu trabalho na abordagem da logoterapia, autores que trabalham na psicologia organizacional, como o professor que hoje eu tenho a honra de se orientando dele, que é uma referência no Brasil e no mundo, que é o professor de Jazeiro Vasconcelos, professoras com Limões de França, professoras aqui do Brasil, Ivete Pema, Marcelo Meiro, são autores aí que eu tenho a oportunidade de conviver com eles aí na psicologia da Universidade de São Paulo. E ela também uma produção da psicologia social do trabalho, que vem aí também acrescentar para essa leitura dos dados que nós temos obtidos. Esses pastores, eles realizam esses trabalhos conosco, é um trabalho onde se mantém fechado, não é em sete chaves, não, é em setenta, que ninguém sabe quem é e nem eu falo, nem eles também, porque alguns sabem que muitas vezes é difícil falar dessas questões por haver uma demonização, já vou até entrando no tema que o senhor me perguntou, mas me permita, porque eu acredito que seja relacionado a isso, que é as pessoas espiritualizarem, então, eu já tive contato com pastores na minha dissertação, tem todos, já, muitas entrevistas aí com fala desses pastores registrados, né, pastores que passaram por um processo de dificuldade no casamento, pastores que passaram por um processo de dificuldade com cuidado com a igreja, pastores que passaram por um processo de saúde mental onde elas foram extremamente fragmentadas, eu vou lhe dar um exemplo aqui, teve um colega que quando eu comecei a pesquisa, ele me disse, Jim, ele é pastor, então, um cara que eu quero que você, você devia conversar com ele, esse pastor, ele chegou num grau de estresse e de burnout tão alto, pastor Éder, que um dia ele estava voltando da igreja para casa, com vários problemas, né, porque às vezes o culto é uma benção, mas depois do culto é que o negócio, não é, que vem as pessoas falar com o pastor e tem problema, e no arraial assembleano, tudo é para o pastor, né, quebrou a chave de casa e ele ligou para o pastor, eu lembro que eu era pastor no interior aqui de São Paulo e uma vez o irmão furou o pneu e ele ligou e foi para mim em vez de ligar e furou o pneu, pastor, eu furou o pneu do meu carro, foi, ele ligou para mim e ele estava longe, ele estava da minha casa, ele estava uns 80 quilômetros, pastor, eu furou o pneu do meu carro, e aí, o que você acha? Eu fui tentando ajudar o irmão, entendeu? Então, esse é o processo que se dá na vida dos ministros religiosos, né, e ainda também um passado de muita luta dos pastores antigos e esse passado, ele reverbera na vida do pastor ainda hoje, é que às vezes eles não vão percebendo, mas vai passando o tempo aí começa a tomar medicação, porque o processo de saúde mental, como eu falei, ele é demonizado, o processo da saúde fisiológica ele já foi superado, ele já consegue ser bem entendido, entendeu? O pastor vai lá, ele vai no médico, ele vai em vários especialistas, ortopédico, trabalha com o coração, ele vai com aqueles que trabalham nas questões de movimento, ele consegue fazer já fisioterapia, ele entende as necessidades de cuidado com o corpo, já vai até nutricionista, mas quando a igreja fala do trabalho de psicologia, do trabalho de saúde mental, primeiro, como eu falei, há uma mistura muito grande, há umas questões aí que são muito estranhas e alheias à saúde mental, porque o encontro nesse processo é absurdo, são supostas teorias atreladas a ideias que dizem que são cristãs, e aí você encontra todas as coisas que você imaginar, depois você tem a questão de irmãos que por falta de instrução até teológica, aí é onde falta o estudo teológico para mostrar como o estudo teológico é importante, falam para as pessoas que, ah, você deixa o psicólogo, ah, abandona esse remédio aí para você dormir, como se o remédio para dormir fosse uma coisa ruim, só que ele toma, a pessoa vai lá e toma meio litro de sub-tibaracujá, não, isso é normal, porque é natural, sendo que o remédio para dormir é a mesma, é uma substância extremamente parecida que tem o mesmo efeito, entendeu, e não tem diferença nenhuma, e dependendo do maracujá até mais saudável, então assim, ela vai tomando, ou então toma um chá que eu boto aqui com camomila, com ervas, ele mistura tudo, se fosse na idade média chamar ele de bruxo, entendeu, e na idade moderna nós chamaríamos ele de alguém que, porque que ele não compraria uma medicação, ou então ele é um psiquiatra que falaria para ele, toma essa medicação, e hoje, hoje, depois de três anos e alguns meses, já quase quatro anos, tratando assim, vendo, acompanhando, pesquisando, eu posso falar com propriedade que eu estou dizendo aqui, que a diferença de pastores, que eles entram num consultório e fazem um trabalho com psicólogo, com psiquiatra, é fenomenal, é fenomenal, e por quê? Porque eles começam a mudar essa forma de vida, e aí, qual é o fator mais importante disso tudo? é que eles não deixam a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é primordial para o bem-estado do ser humano, o ser humano, ele é bio, psíquico, mental, espiritual, ele é integrado, isso não está dividido, não, é integrado, faz parte, um não estando bem, os outros não vão estar, entendeu? Aí, um exemplo bem supérfluo, bem, se me permita, bem trivial para me falar, é como alguém dizer assim, eu estou com uma terrível dor de cabeça, uma terrível enxaqueca, você não consegue orar, eu tomo alguma coisa para se deitar, entendeu? Você não consegue trabalhar, você não consegue fazer exercício físico, é como alguém também está, como tantos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eu estou com a alma atribulada, parafrazendo, a pessoa está angustiando pela sua vida espiritual, um processo muito difícil, o melhor exemplo que nós damos no Antigo Testamento é Elias, mas para mim, o melhor exemplo do Novo Testamento é o próprio Jesus, então, é uma referência sobre o adoecimento, no sentido que eu quero dizer, emocional, ou então, para usar a palavra adoecimento, já que falar a palavra adoecimento parece ser uma coisa maligna, mas que não é, é falar no sentido de pressão, as questões emocionais, é por isso que a gente utiliza a palavra até síndrome, é bom falar isso, normalmente se a gente utiliza a palavra síndrome, ou transtorno, porque não querem falar a palavra doença, se a gente utiliza a palavra patologias até, para evitar, porque ela é tão mal interpretada, que a pessoa pensa que ser saudável é não ter doença, e isso, até a própria OMS já baniu há muito tempo da definição de saúde, saúde é bem-estar, tem pessoas que morrem com câncer, tem uma cantora muito famosa no meu Evangelho, que demonstra uma fé extraordinária, uma conduta extraordinária, está lutando contra um câncer, é um exemplo daquela mulher, então, e você vai encontrar várias personagens assim, um pastor que eu pesquisei, sobre a história dele, conheço muito bem a história dele, herdei até algumas coisas dele, ele morreu de câncer, e ele foi um homem que morreu em um altar, feliz da vida, o dia que foi no hospital e disseram que ele tinha mais tempo para viver, ele disse assim, o tempo que eu tenho é para cuidar da Assembleia de Deus e da CPAD, ele ajudava muito na CPAD, morreu feliz, ele não foi alguém que era, ele tinha uma enfermidade, não quer dizer que não vivia bem, então, muitas vezes, você pensar, o pastor está passando por um processo de adoecimento, não quer dizer que você vai morrer, quer dizer que você pode viver um trabalho e cuidar terapêutico, então, por isso, essa importância de cuidar dos pastores, e se você perguntar assim, deve ter uma organização da Credito, qual é a grande questão, por exemplo, do consultório, aos pastores poderem falar, falar, falar da sua necessidade, das suas fraquezas, das suas dificuldades, fraquezas, eu estou falando aqui no termo para os irmãos, no termo clínico, para mim, é a sua vida, né, eu estou falando para os irmãos e irmãs que estão nos apopendo, que eles estão aí também, que fazem parte da nossa vivência religiosa, que não entendem, às vezes, a nossa linguagem já, então, você que não entende, a gente está tentando explicar aqui, para mim, é um processo clínico, psicológico, é a sua necessidade, uma linguagem assembleiana, seria as suas fraquezas, suas limitações, né, então, esses pastores chegam e eles depois vão começando a entender como é importante cuidar da saúde deles, sabe, então, isso para mim é muito gratificante, às vezes, eu me encontro com alguns desses obreiros, assim, em reuniões, devido às pesquisas, você acaba sendo convidado para falar, e eles não falam, não é claro, para você, mas, você olha pelo olhar e pelo abraço que eles lhe dão, e lhe falam, assim, muito obrigado, e aí, o que a gente fala é que, que tudo isso, nessa produção científica e teológica, é toda a glória a Deus. Queridos internautas, estamos tendo aqui uma aula com o nosso querido professor, psicólogo, pastor Dini Pessoa, neste tema de grande importância. Tanto é que, o Paulo Roberto de Oliveira está cumprimentando a todos os irmãos e dizendo que ele é lá de Darapava, cidade do estado de São Paulo, e ele diz que o tema da live é relevante para a saúde dos nossos pastores. Olha, se você está assistindo a live e conhece que é amigo de algum pastor, chame ele para assistir essa live nesse momento, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, precisamos cuidar de toda essa constituição que forma o ser humano, como bem ensinou o nosso professor Dini, e a questão do bem-estar, não é? precisamos envelhecer com qualidade de vida, precisamos buscar os profissionais capacitados para o bom atendimento da nossa saúde, e nós, assembleanos, que temos, via de regra, aquela mania de demonizar as coisas. O professor Dini foi muito feliz quando disse que a saúde mental é de grande importância para que nós cuidemos da mesma. ele citou aqui exemplos bíblicos de Elias, do próprio Senhor Jesus, e você que nos assiste nessa live, você pode ser abençoado ouvindo nesse momento as orientações dadas pelo nosso querido pastor e professor e psicólogo Dini Pessoa. Bem, é o seguinte, professor Dini, então, os pastores assembleanos, estamos falando de pastores assembleanos porque esse é o nosso objeto de análise aqui na live. Os pastores assembleanos que sofrem com essa síndrome de burnout, fale um pouquinho para nós aí, a despeito desses sofrimentos, quais são as causas, como que ocorre o processo aí de prevenção e do tratamento. Perfeito, vamos lá, muito bom. quando você pensa sobre burnout, para que você precisa pensar o estresse também que é relacionado, você tem três questões que em tese alguns colocam quatro, mas em três são em relação a seitas. Primeiro, esgotamento, segundo, despersonalização, terceiro, sentimento de baixa realização pessoal. então vamos explicar. O esgotamento é um processo que ele é silencioso. Esse esgotamento ele é físico, mental, emocional e espiritual. Ele é emocional quando o pastor se dedica, por exemplo, para um trabalho da igreja e ele passa de tempo com isso, ele dorme pensando naquilo, ele acorda para fazer aquilo. E aí, quando de repente, ele começa a sentir-se cansado. Só que ele sente-se cansado e ele pensa, ah, se eu dormir aqui meia hora, vai relaxar, vai melhorar. Porque a gente pensa, pastor, é daqui, dormir é descanso e não é. Eu vou até já ir falando e batendo já em assuntos, teclas que são importantes aqui. dormir é parte de descansar. Mas dormir não é descansar. Embora no português as ambas palavras começam com D. Descansar é um complexo amplo, muito amplo. O que seria descansar? Primeiro, mudar a rotina. Então, o que é mudar a rotina? Por exemplo, o senhor, professor, de colegações, trabalhando nas suas redes sociais, desliga tudo, pega seu carro com seu esposo, sua família, não sei, e vai para outro lugar. Vê outra rua, acorda outro horário, em outro quarto, em outro ambiente, com outras pessoas. Isso é o processo de mudar a sua rotina. Segundo, tem um período onde as pessoas não possam ficar ali pedindo algo ou você entender que tem que fazer algo. e você dizer assim, eu vou parar aqui e vou ter esse tempo para que eu venha conseguir sem fazer isso. Agora, lembre-se, e até você chegar nesse nível, são dias. Você vem aqui trabalhando, estudando, lendo, pesquisando, realizando, fazendo, indo, voltando, ajudando. Quando seu corpo parar e entender que agora vai ter outra realidade, vai demorar um tempinho, uns diazinhos para ele. Aí, para lá. E aí, você vai começar a ter outra relação. E aí, você vai pensar, poxa, você vai ter a saudade, ah, vou voltar, vou fazer as coisas, estou voltando da minha casa. Será que é preciso parar e dizer assim, para então, como é que eu posso agora melhorar o que eu estava fazendo para fazer de maneira diferente? E tem pastores que vão para os extremos. Ou eles trabalham demais, ou eles não trabalham. E aí, ele gera complicações com a igreja. E quando eu falo não trabalha, não cumpre exigências. E a igreja tem conflito com ele. E ele também não deixa de sofrer, porque a igreja também vai cobrar. E tem outros que entendem o pastor que está assistindo aqui, ou que vai assistir depois, que embora você trabalhe muito, 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 vai ter sempre alguma coisa para você fazer. Eu dizia um pastor, que ele falava para mim, olha, eu sou muito jovem na convenção, ele dizia assim para mim, meu filho, deixa ele aí. E quando você voltar, vai estar aí amanhã. Não se preocupe, não. Não vai sair daí. E trabalho não vai faltar. E aí, eu disse a verdade. O Fernando Pessoa, que é o famoso poeta, fala assim, um poema lindo dele, que eu estou até escrevendo um texto sobre isso, ele fala assim, sobre o cansaço. E aí, quando ele termina assim, o que me resta é cansaço. Então, quando você fizer todas as coisas, o que ainda vai restar para você é cansaço. Tanto que farto de dias e cansado de dias sempre é uma expressão que acontece e ela se vem a repetir. Então, é preciso os pastores se organizarem. A despersonalização é quando o sujeito ele perde o seu sentido de ser. Ele agiu de uma maneira, ele era animado, empolgado, envolvia, mas ele se despersonaliza. A sua pessoa sofre uma alteração. Então, ele começa a ficar engorrecido, ele fica sozinho, se afastar. Ele não quer relação com as pessoas mais, porque ele gostava. Ele não consegue mais fazer o que ele fazia da mesma maneira. E aí, isso pode ser, isso é assim, não esquecer que isso é um, a ideia da síndrome é essa. É um conjunto de fatores, por isso que chama o termo síndrome. Burnout vai se tornar brevemente transtorno. No próximo DSM, que é o manual a respeito de doenças mentais, ele vai já vir, já vai vir como transtorno. Por quê? Porque antes se tinha uma concepção de burnout muito ampla, hoje se tem mais restritas. Hoje já se sabe o que são as causas do burnout e como é o tratamento do burnout. Então, por isso que é um transtorno. A síndrome é aquilo que é muito ampla, não se tem definição, não se tem uma causa, não se tem um motivo. E aí, então, sendo o anti-burnout, você vai encontrar pastores que vão ter dificuldades enormes. Por exemplo, isso já é uma, é uma, vamos falar, é uma palavra de orientação. Que eu tenho que estudar, porque no meu trabalho, sempre nós estamos trabalhando em saúde mental, estamos trabalhando a questão da psicologia, do trabalho e trabalhando na economia, porque elas estão relacionadas aí a isso. Nós temos o modelo assembleiano, o modelo assembleiano às vezes ele é, eu vou falar aqui uma expressão, espero que eu seja entendido, mas ele precisa ser repensado, o modelo administrativo assembleiano, em tese geral. O que é essa tese geral? É que é preciso que os pastores verifiquem, os presidentes, quem são os pastores vacacionados na sua área, na sua região, no seu campo, no seu ministério e começar a tentar organizar as finanças da igreja, eu já estou começando a fazer até projetos sobre isso, que consiga assalariar aquele pastor, dar uma ajuda ali considerável para ele, para se manter com a sua família e ele se dedicar ao ministério. O que é que você encontra hoje? Uma gama, onde tem um pastor presidente, uma diretoria, alguns pastores setoriais ou regionais ou de área e demais aí, às vezes 50, 60, 100 coregações ou mais, onde os pastores recebem ajuda de custo, ele tem que ter um trabalho secular para sustentar a família. Então, esse pastor, ele tem o trabalho da vida dele, secular, ele tem os trabalhos da igreja, e ele tem a questão familiar, ele tem a questão da sua relação social, e tem as questões dele. Observe o peso, um pastor sendo entrevistado, relatou que o colega dele chegou na igreja um dia um pouco chateado por vários problemas, e ele é daqueles que faz parte desse complexo do sistema assembleiano, vou usar essa expressão, e ele disse que chegou no público, ele disse que é uma boa coregação aqui de um campo, e ele disse assim, olha, irmãos e irmãs, o que eu tenho para apoiar um culto e doutrina, e ele disse assim, o que eu tenho hoje para o ensino é tijolo, pedra, cimento e areia, porque foi o que eu passei o dia inteiro fazendo isso, se eu tiver que falar alguma coisa, vai ser sobre isso, porque eu não tenho condição de estudar a palavra para ir na igreja, e aí ele começou ali agora a falar sobre a sua vida, às vezes para algumas pessoas é muito simples falar isso, ah, porque antigamente, antigamente os pastores trabalhavam com amor, hoje ele não trabalha com amor, eu vou lhe falar uma coisa para quem está nos ouvindo aqui em alto e bom som, um pastor atravessar um trânsito hoje, um pastor deixar sua esposa, sua filha, seu filho no mundo violento que está, e ir para uma igreja à noite e voltar às 11 horas, se tiver uma prova de amor maior que essa, só na cruz que eu consigo encontrar, em outro eu não consigo não, porque é uma prova de amor muito grande, há 50 anos atrás você podia deixar a porta aberta e ir para onde você quiser, até aqui em São Paulo, não aconteceu não, você podia pegar, entrar para a Parada de On e voltar para a igreja a pé aqui, não acontecia não, hoje você é capaz de se assaltar dentro do tempo, e o pastor está lá, entendeu, porque ele está ali se dedicando a essa relação, então é preciso compreender os pastores nessa esfera, e eu falei se os pastores estão aí, e aí nós temos como causa disso, que também é minha relação de trabalho como eu falei, maior motivo de fragmentação na Assembleia de Deus, nesses 110 anos, me mostra outro motivo, mas nunca tivemos um sismo caso de fato na Assembleia de Deus, com a sessão da igreja que surgiu no Rio Grande do Norte, que até hoje nunca nem se expandiu pelo Brasil, uma grande questão teológica, isso nunca foi motivo, a questão foi sempre de relação de poder dentro do fluxo, eu lembro que quando eu começava a ajudar a Convenção Geral, e fez uma questão na década de 80, eu perguntei para um pastor que participou efetivamente daquele processo, eu perguntei, pastor, por que esses três pastores disputaram, que foi até um motivo para surgir uma nova convenção nacional, ele respondeu para mim e disse assim, meu filho, por um motivo, qual foi, pastor? Eu era bem jovem, tinha uns 20 anos, ele olhou para mim e falou assim, porque a cadeira de presidente só tem uma. e ele participou ativamente daquele processo. Então, ele sabia que as relações de pastor eram muito difíceis. É um psiquiatra brasileiro, ele atende pastores, só que na hora da psiquiatria, e ele traz uma pesquisa muito interessante quando ele diz que muitas vezes o adoecimento dos pastores se dá muito mais é ir pelas questões da institucionalização. a instituição é pesada. O Jesus tem um fardo leve, mas a instituição tem um fardo meio pesado. Pesado para o pastor, pesado em muitos sentidos. E ainda mais no Arraial Assembleia, porque na nossa comunidade Assembleia, eu estava vendo aqui uma outra igreja na Pentecostal onde eu estou começando a pesquisa e eu falando, rapaz, se os pastores Assembleia pedissem 10%, 10% da maneira que esse pessoal pede dinheiro. Eu acho que o Assembleia tem tanto dinheiro que não sabe onde iria colocar, porque nós somos milhões no Brasil, mais de 20, 18 milhões aí no Brasil. Não sabe nem onde iria colocar, porque, entendeu? E a Assembleia de Deus com essa força e com essa carisma, tem exceções, tem exceções, mas em tese geral, uma igreja que sempre vai crescendo nisso. Então, pensar sobre os pastores é pensar sobre esse processo também muito importante. Então, os pastores estão, como assim, evados de um trabalho secular que é muito difícil. Olha, eu pesquiso uma área, um campo, onde 96% dos pastores tem centenas de congregações nesse campo que eu pesquisei, que eu desenvolvi uma pesquisa apurada sobre ele, a partir de um príncipe científico, de análise de dados, de constatação em loco, de buscar entrevistar a maior quantidade de pessoas possível, e 96% dos pastores desse campo tem um trabalho secular. Grande parte deles passaram por algum processo de adoecimento em algum momento da sua vida. Então, essas situações, elas são muito difíceis, né, e elas têm que ser consideradíssimas. a gente pode passar para a próxima pergunta, já está acabando o nosso tempo, mas mandar um abraço para os irmãos que já falaram de Garapava, interior, de São Paulo, que eu amo, também para o irmão de Barra e do Bugre, que está acompanhando desde ABC Mato Grosso. Mato Grosso está conosco. Porque eu só tenho boas lembranças do Mato Grosso, desde o pastor Sebastião e o pastor Ciro. Olha só, pastor Dino, realmente estamos chegando no final da nossa live, mas eu não posso deixar de perguntar e o senhor fale para nós um pouquinho nesses minutos restantes aí sobre as dificuldades no apoio psicológico com pastores e dentro dessa pergunta eu já engato também sobre a sua pesquisa, se o senhor quiser dar algum detalhamento a respeito dessa sua produção científica, os resultados, o senhor já nos fala um pouquinho da sua metodologia. É o momento que o senhor já caminhar para as considerações finais. Perfeito, muito obrigado já. Olha, vamos primeiro, em julho agora, bem no final do mês, vamos estar lançando um livro aí pela editora Santorin, vai estar no site disponível para venda e nas principais capitais do país, já estão sendo já entrando em contato com todas as livrarias, sei que vai ter em Curitiba, sei que vai ter em São Paulo, vai ter em Fortaleza, vou confirmar se vai ter em Cuiabá, mas acredito que sim, Brasília, Recife, Belém, Manaus, eu sei que todas já estão certas e também o site vai poder adquirir o tema do livro Anjos Cansados, Sofrimento de Pastores com Sintomas da Síndrome de Bernal, a questão de anjos, para o anjo da igreja e o conceito de cansado com um jogo em caixas de palavras que foi o que mais eu fui, vamos falar, ser elogiado pelo trabalho na PUL, por organização da temática e toda a pesquisa. a questão da que eu falei de sentimento de baixa realização, que seria o terceiro item, nós temos aí pastores que têm bastante essas dificuldades e eu quero falar para esses pastores que têm essa questão das dificuldades que você está enfrentando, mas têm a disposição de buscar um apoio psicológico. Tem um ponto, nesse livro nós vamos apresentar os dados, é um livro científico, vai ser o primeiro livro que eu publiquei, que eu posso dizer que da capa dele até a outra capa no final, é uma produção científica, inteiramente científica, a dedicação foi para isso, tanto que na introdução vai haver uma apresentação de orientação de como se deve ler esse livro, que é um livro que às vezes você está acostumado com o livro devocional, que eu pretendo também trabalhar essa temática a partir dessa perspectiva, mas a partir eu decidi que era necessário iniciar a partir dele. Logo depois dele já vai vir outro tema que eu estou pesquisando com muito cuidado, porque tem que ser pesquisado com muito cuidado, que é a questão de suicídio entre pastores, que é esse, esse eu estou tendo muito cuidado, né, eu estou estudando alguns casos de suicídio, tendo contato com pessoas aí, e adoecimento também buscar a solução, não quero ficar só falando de problemas, sem apontar para as perspectivas de solução, e então o objetivo é desenvolver esse trabalho nessa linha. então, o apontamento, prevenção, prevenção é primordial em tudo, né, daí estamos passando a pandemia, nós estamos sabendo, ó, prevenir, máscara, né, onde mesmo eu estou aqui, eu estou aqui, eu boto a máscara, tá, aí estou aqui, pego álcool em gel, então, onde eu estiver, é assim, na minha vida, então, porque é prevenir, eu tenho que prevenir nesse momento, mas, eu também tenho cuidado, eu tenho que, o cuidado que é, hoje é o tratamento, né, a questão que nós estamos tendo aí nos hospitais, e aí, quando você fala da questão mental, é isso, quando você pensa sobre essa questão da relação, até, de você dizer, como é que vai ser, como, então, a prevenção, primeiro, os pastores, tenham um dia, no mês, assim, que você descanse, para a sua família, certo, é preciso que você faça isso, comece pela diretoria, sente com a diretoria, converse com ela, converse com o corpo de obreiros, e converse com a igreja, e esteja um dia na semana, para você descansar, quando eu falo para a família, você cuida dela mesmo, ah, eu vou fazer uma atividade diferente, e tal, e na semana, é uma segunda, ah, pastor, não dá para eu começar com o dia inteiro, então, eu começo com o meio dia, que você possa acordar à tarde, e só começar a trabalhar depois das duas da tarde, até porque eu trabalho, os pastores muitas vezes estão em tinta, vocês saem do domingo, são dias intensos para os pastores, né, tenha esse momento de você descansar, né, segundo, vá um terapeuta, ah, eu não quero ir semanal, vai dizer não, conversa, fala da sua vida, fala da sua infância, fala da tua especulade, os pastores, os pastores vêm todos carregados aí de um passado muito difícil, fala sobre ele, terceiro, procura amigos do ministério, e essa parte é a mais difícil, pessoas que você possa confiar, pessoas que são seus amigos, e que falam com você, né, isso é uma questão que eu vou fazer até aqui, um parêntese, eu espero que você, que quem esteja assistindo, entenda essa palavra, nós evangélicos em geral, às vezes falamos muito sobre falar com Deus, só que algumas pessoas do nosso também gostam muito também de falar com o presidente, pra gente falar com o vizinho, pra gente falar com os outros obreiros, então quando alguém falar alguma coisa pra você, guarde, eu até hoje, depois que aconteceu isso, com esse pastor, eu fiquei ligando pros pastores, eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu trabalhava na convenção, os pastores começaram e ela me disse, não, não me diga, o que você quer? Não, não, tô ligando pra saber se você tá bem, e toda semana eu escolhia três, quatro pastores pra me ligar, toda semana, toda semana, eu trabalhava na Secretaria da Convenção na época, eu ajudava também nas atividades da Convenção Geral, e eu fazia isso, eu ligava com meus amigos, e escutei várias situações que elas, nem minha esposa sabe, nunca vai saber, ela vai comigo, eu tô tumando, e naquele dia veio aquele pastor, ele tinha falado aquilo pra mim, é como se tivesse, vamos falar, tem um poeta que diz assim, se você compartilha uma alegria, ela vira dupla alegria, mas se você compartilha uma tristeza, ela vira meia tristeza, a tristeza não tem como apagar dele não, mas parece que ela diminuiu um pouco, sabe, e ali foi aquele pastor poder conversar isso, e também é importante trabalhar essas questões aí da relação junto com teus amigos, na tua vivência social, isso é muito importante, e os pastores lembram, não perde tempo com besteira, muito vídeo que tem no Facebook, essas coisas assim, Instagram, WhatsApp, YouTube, e outros em geral, várias redes sociais, falei, essas pessoas mais conhecidas, procure ver o que é bom pra sua alma, pra sua vida, isso é muito importante pra toda a comunidade hoje, então é isso, assim, fica essas considerações de agradecimento, pra que a gente possa ter esse cuidado, esse cuidado de ser perenco, contínuo, hoje eu trabalho muito com a questão da angústia, eu estou estudando pesquisas da angústia também, e quando você vê a questão da angústia, o Kinkgaard, o senhorinho Kinkgaard, que é pro músico correto dele, ele fala que a angústia é possível dar escolha, você toma uma escolha, uma atitude, uma escolha que você faz, aquilo que tinha angústia, aqui você já tomou aquela escolha, os pastores já tomaram a escolha deles, o pastor Éder, e aí às vezes ele ficou, pô, será que se eu tivesse me dedicado a trabalhar, se eu tivesse me dedicado a isso, será que me teria sido melhor pra mim, entendeu, e eu deixei de ganhar dinheiro pra estar aqui, e aí tem pessoas que querem poetizar, ah, vai ser o que, não, não, pense, não tem pra falar não, pastor, você pensar isso, não, pode pensar, procure alguém, fale, né, mas eu quero te falar agora de uma maneira, não como psicologia, mas como alguém que sabe o que é esse ministério também, e que tem aprendido, e tem muito a aprender, mas, vivem-se esse ministério acreditando naquele que chamou você, acreditando nisso com todo teu coração, que essas tristezas, essas decepções, elas são ruins mesmo, são muito difíceis, mas existem formas de serem superadas a partir da questão espiritual, a partir da questão científica, a partir do cuidado da saúde mental, então você vai tendo esse cuidado e você vai conseguindo superar essas questões e vai vencendo essas preocupações, essas angústias, esse cansaço, esse esgotamento, no dia a dia, por um trabalho que a gente chama multidisciplinar, integrado, construído, e mantendo a tua espiritualidade aí como principal da tua vida. e eu quero até dizer que nós vamos estar lançando também aqui em uma das reuniões também aqui da igreja, eu vi que algum irmão aqui mandou um abraço de diadema, eu me congrego no setor de Pinheiros, do Belém, e o pastor Paulo aí teve uma boa relação com o seu sogro aí que pastoreou diadema por muito tempo no Ministério do Belém, não sei se o irmão é de lá que não dá pra me ver o nome, também, mas Pronto, acho que não conheço e fiquei feliz de diadema Pronto, eu agradeço aí aos irmãos de São Paulo que vão estar lançando aí no Belém, vai ter na CPAD do Belenzinho, vai ser um lançamento vai ser lá também, e vai também ter em livrarias que são seculares, como a Martinsson, estamos aí organizando tudo pra também ter esses lançamentos, vão ser amplamente divulgados na minha rede social, na rede social da Editora Santorim, setor 28, isso mesmo. Eu sou do setor 34, que é Pinheiro, e aí vamos estar aí trabalhando aí nessa questão de divulgação e vamos estar compartilhando junto com o senhor também que vai estar aí nessas atividades, tá? Só tenho já a agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que têm compartilhado com nossas mensagens, aqueles que também aí estão nos ouvindo, eu que agradeço aí por essa atenção também que o senhor nos deu aí nessa oportunidade, tá? Sou do Ceará, nasci no Ceará e moro em São Paulo, nos anos já. Olha, pastor Dini, eu ficaria te ouvindo aqui até as quatro da madrugada, viu? Porque o senhor, como diz, o velho ditado, tem muito café no bule. Sim, e hoje nós recebemos aqui orientações de grande importância, há muitos comentários no nosso, aqui no nosso chat, e pastor Dini, então nós vamos, em momento oportuno, trazê-lo novamente para a live e vamos fazer novas temáticas, novos bate-papos, entrevistas, isso vai ser muito edificante para o povo de Deus. Sim. Pois não, deixa o seu contato, porque o senhor também é palestrante, se alguém quiser convidá-lo. Muito obrigado. No Instagram tem arroba PC, Dimi Pessoa, Dimi, que está escrito, Abraço de Alagoas, convivi muito com o pastor Zé Neco. Também, no meu telefone é a prefixa 11-952-94-03-28, mas se você colocar no Google, Dimi Pessoa, vai aparecer tudo lá, não tem nem erro, meu. E também falar a importância desse tema, ele é tão assim chamado, muito obrigado, está aí o Facebook, você pode estar em contato comigo aí. Eu coloquei agora o seu Facebook. Muito obrigado pela atenção, pastor. Eu já fui apresentar esse trabalho no exterior, na Europa. Quando eu cheguei lá para apresentar no Congresso Internacional, a atenção deles para aprender sobre o PT-Costalismo é extraordinária. E eu participei de um congresso que tinha gente da Espanha, Portugal, Bulgária, Alemanha, Inglaterra, do Brasil, dos Estados do Brasil. E agora, eu estou, do caso do doutorado, estou brevemente voltando aí novamente, agora para passar um período mais no 1, e você vê o interesse, eles quererem saber como é, o que se trata, desenvolvimento da pesquisa, a produção teórica, e isso é o que nós devemos estar trabalhando e continuar insistindo e estar tentando os projetos meus para as convenções estaduais e convenções nacionais, terem uma área, um setor, um departamento, um conselho, uma comissão que atue, pelo menos de orientação e acolhimento e apoio para os pastores nesses momentos tão difíceis que a gente tem enfrentado. Então fica aí meu abraço e vamos continuar que ainda tem muito para pesquisar, muito para fazer. Isso não é simples, eu já estou nesses três anos aí, mas eu sei que mais quatro anos ainda não vai ser suficiente. Isso vai ser um projeto aí para, pelo menos, 20 anos de pesquisa ainda não vai dar. Mas é isso, vamos continuar fazendo. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao psicólogo, professor, mestre doutorando Jimmy Barbosa Pessoa pela ótima entrevista e agradecemos especialmente aos nossos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, 24 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, aqui mesmo no Facebook do Grupo do Memórias, porque a nossa live da semana que vem, eu estarei recebendo o pastor Davi Nobre Rocha, que é o neto do saudoso, pioneiro das Assembleias de Deus, Adriano Nobre, que foi autor de vários hinos da Arpa Cristã. E o pastor Davi Nobre vai falar sobre a vida e a obra deste grande homem de Deus. Então, que é o Adriano Nobre, ok? Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço, pastor Jimmy, internautas, paz do Senhor Jesus. Ai, Deus abençoe, muito obrigado, um abraço. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.